E aí galera do Videoblog, beleza? Tudo certo? Pois é, estou aqui para mais uma semana, num conteúdo exclusivo para o blog do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Estava aqui blogando um pouco e já pensando, logicamente, no nosso próximo programa. E é por isso que eu estou aqui, para falar do nosso próximo programa que você vai ver neste sábado. O horário vai ser 10h10 da noite. A programação do sábado da Band está a seguinte, olha só. Até 10h da noite tem a reprise do CQC. Depois ali, 10 minutos, vai estar 10h10, vai acontecer um resumo do Busão do Brasil, o reality show aí que está com o maior sucesso na TV. E na sequência, vem o programa Nossa Terra, Nossa Gente, que nesse fim de semana, nesse sábado, vai mostrar para você um pouco mais do trem que desce a Serra do Mar, lá no Paraná. Um trem fantástico, um passeio muito bonito e muito belo. A nossa equipe desceu a Serra do Mar nos trilhos e foi até a cidade de Morretes, lá no litoral paranaense. E lá na cidade de Morretes, nós experimentamos um prato típico da região, o famoso barriado. Uma delícia, muito gostoso mesmo. Só o preparo dele vai aproximadamente 8h. E para quem quiser fazer o barriado em casa, vai ter a oportunidade, nesse programa, de aprender a fazer essa bela receita. Ô, Cristian, dá uma estradinha no Jonathan aqui. Pode mostrar, pode mostrar ele, com o bom aí. O Jonathan foi lá com a gente. Deixa eu tirar o fone aqui. O Jonathan foi lá com a gente, lá no... Né, Jonathan? Como é que foi lá? Gostou? Legal pra caramba. Passeio meio de perfeito para toda a família. Legal, gostou? Gostou. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Visual bonito lá, né? Legal. Aí o Jonathan, nosso assistente, senta viajando, dando a mão pra gente aí. E também aqui, ó, o pessoal já na ilha de edição, local, o pessoal editando no computador do Mentosha. Então, o Leandro, o que que tá editando aí, Leandro? O Profissões. O que o Profissões vai trazer? Vai trazer a história do jogador de futebol, a profissão, como é que é, preparatório e tudo mais. Bem legal o programa. Legal, bacana. O programa Profissões, então, se liga aí. Vai falar um pouco sobre a profissão de jogador de futebol. E nesse cantinho aqui, tá o nosso mago, o Hugo Xavier. Ele incomoda esse rapaz horror de corrente. E aí, Guto? O pessoal aí tá conhecendo, sempre falo do Guto lá no blog, tá conhecendo o Hugo Xavier. Tá editando Nossa Terra, Nossa Gente. Justamente esse programa. É o programa sobre os trilhos aí lá na Serra do Mar. Como é que tá o programa hoje? Tá ficando bem legal. Então, são belas imagens da serra. Tá bem interessante. Pode filmar aqui, a gente tô preparando uma arte. Vou mostrar que saiu de Curitiba e o trem desce a serra. É uma serra grande, da Serra do Mar até a Morretes. Vai ficar bem legal. Vai, dá. Nem sabia dessa arte, tá ficando legal mesmo. Tá ficando bacana. Super legal. As imagens foram feitas pelo Agenor Neto. O Hugo já tá preparando. E daqui a pouco, você vai poder acompanhar também no blog, né? Vou botar no blog, claro. Eu boto os programas no blog. Ele entra no ar no sábado. E aí, na semana seguinte, ali pela segunda, terça-feira, quando o Guto tem um tempinho de fazer o famoso MPEG, que eu também acomodo ao Rôdyn, ele por causa disso. Aí já dá pra botar lá no blog. Fica disponível pra você também acompanhar. Quem não consegue acompanhar na TV, consegue acompanhar pelo blog. Ah, e um lembretezinho. A reprise dessa semana, do programa Nossa Terra, Nossa Gente, dessa semana, é sábado, meio dia e meia, e aí vai ser o programa sobre a cidade de São Joaquim. Belíssimo programa, já tá disponível aí no blog. É um programa muito legal também. Passamos muito frio e que deu uma excelente média de audiência. Então, que a gente pôde acompanhar, foi bem legal o resultado desse programa na cidade de São Joaquim. Pra encerrar, não esquecem, promoção tá rolando pra ganhar uma camiseta Skyler. Todas as instruções aí no blog. Eu vou fazer o sorteio, vou gravar e vou mostrar no blog como é que foi feito o sorteio pra toda a nossa isenção, né? Pra mostrar toda a isenção que a gente tem que ter. E o respeito por você, nosso telespectador, que sempre tá conosco aí no blog. Valeu! Até o próximo vídeo, blog!